para análise com os números da partida. Vamos dar uma olhada como ficou o gráfico de dano, a evolução de ouro. Eu esperava que a Maki fosse tentar contestar um pouco mais o início da partida, mas como já bem ressaltamos, a Sunning dominou e deu pra ver ali. Na diferença de ouro, foi crescendo aos poucos. E aqui, não vou nem entrar no óbvio que é falar da quantidade de dano da Irelia, o que eu quero comentar aqui é como que um Graves bem jogado mostra-se um pique muito bom. Nós já falamos algumas vezes, tem um jungler nesse Mundial que estavam trazendo essa escolha e não estavam conseguindo efetuar muito bem. Claro, depende do time, não é uma questão apenas individual. No competitivo, a gente sempre ressalta isso, mas dá pra ver com um jogador que sabe atuar muito bem, como é o caso do Sofmi, o quão esse pique é impactante. Teve até um momento, né, Tichinha, que você comentou a quantidade de dano que ele estava dando no início da partida. É um pique pra ficar de olho, ainda mais contra esses caçadores que jogam na LPL. Com certeza, né, pega vantagem, eles conseguem acabar com o jogo. E foi um jogo que a gente estava comentando, não teve muito foco nos dragões. Foi uma partida rápida, né, 28 minutos aí, né, arredondando pra cima, uma partida bem rápida, com a Sunny pegando o objetivo, destruindo o Torre. Pegando o Bakil, pegando, sabe, mais o objetivo, e aí conseguia aos poucos levar o mapa. A Sunny não se preocupou em, não, vamos pegar o dragãozinho, a alma vai ser importante, não, vamos organizar, fazer um barão. Eles estavam lutando bem, executando bem, e dali partilhou pro GG, com o TAC.